Os aspirantes ao oficial da Ruma Bicentenário da Independência do Brasil darão entrada no Pátio Patriarca da Independência entoando a mansão Fibra Geron de autoria de Carlos Filho e Guerra Feixe Os aspirantes ao Brasil Amém. Amém. Serão prestadas as honras militares ao coandante militar do Sudeste. E em seguida, o aluno Kaique, primeiro colocado geral da atual turma de formação, solicitará permissão para dar início à sua unidade.